Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero falar sobre o bacon. Verdades, mentiras, mitos. Depois de muitos pedidos, vamos fazer um vídeo em relação a esse assunto. Antes de começarmos, eu faço questão de te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram. É um grupo exclusivo do Planeta Intestino. Embaixo da descrição do vídeo, procura aqui embaixo da descrição, você vai clicar ali, você vai ser levado para o nosso Telegram. Ali eu dou dicas quase que diárias em relação a pacientes do meu consultório, em relação a minhas cirurgias, em relação a assuntos que eu não trago aqui no YouTube. Quem também não faz parte da nossa rede de amigos do Instagram é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. No Planeta Intestino, no Facebook, é digitar Planeta Intestino. E obviamente, quem não é inscrito no nosso canal, quem não faz parte do nosso time, da nossa família, clique aqui embaixo nisso e inscrever-se. Se quiser, aciona o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Vamos lá. Qual é a parte do porco ou do suíno que vem o bacon? Da barriga. Nada mais é do que uma parte de gordura e uma parte de carne, de proteína. Então, na verdade, o bacon tem gordura e tem proteína. Uma grande questão que está sendo muito falada e discutida pelos estudiosos em relação a esse corte, que é o bacon, é em relação a como o suíno é alimentado. A maioria desses grandes rebanhos são alimentados com produto geneticamente modificado, que são os transgênicos. Mais de milho, mais de soja, alguns componentes hormonais são colocados para esses suínos crescerem de forma mais rápida e engordarem de forma mais rápida para poderem serem mais abatidos. E, na verdade, nós sabemos que as toxinas são depositadas na gordura e não na parte da carne e da proteína. E os suínos, os porcos, que são criados mais de forma mais extensiva, vamos falar mais orgânica, mas a pasto, na verdade, teria menos toxinas para se depositar na gordura. Então, se você puder, por exemplo, comprar e consumir o teu bacon dessas lojas de produtos naturais, esses delicatissim, essas lojas de produtos mais orgânicos, que, na verdade, o dono sabe quem é o produtor, isso aí seria bem mais interessante, porque você vai consumir um bacon que a gordura não tem toxinas, ou talvez tem menos toxinas do que for dessas grandes marcas que são industrializadas e vendidas em grandes redes de supermercado. Isso aí já é uma grande dica. Eu expliquei para vocês que o bacon, ele tem a gordura e ele tem a parte da proteína, que é da carne, certo? Olha que interessante que eu vou explicar sobre essa gordura do bacon. 48% da gordura do bacon é monoinsaturada. O que isso quer dizer? É a gordura boa. É a gordura que tem o óleo oleico. Na verdade, você pode dizer, mas me compara alguma coisa com que tipo de gordura é essa que tem em algum outro produto? Azeite de oliva. O azeite de oliva é o óleo oleico. A gordura do abacate, que é benéfica. A gordura da castanha. Então, 48% é a maior parte da gordura do bacon é monoinsaturada. Que nós sabemos que isso aí é bom para a parte cardíaca, é protetor. Tem óxido nítrico, que faz uma vasodilatação, tanto dos vasos cardíacos, prevenindo angina, prevenindo infarto, e para a vasodilatação dos vasos cerebrais, também prevenindo isquemias cerebrais ou estenoses de carótida. 40% da gordura do bacon é saturada. Que isso é uma grande discussão dos últimos anos por clínicos, cardiologistas, cirurgiões vasculares, porque sempre foi dito que uma gordura saturada era uma gordura ruim. E estão descobrindo que a gordura saturada, na verdade, é uma gordura que pode ser até protetora para a parte cardíaca. Por exemplo, o leite materno tem gordura saturada. E 12% da gordura do bacon, sim, aí é a gordura ruim, que é a gordura poliinsaturada. Guarde esses números, ó. 48% é gordura monoinsaturada, a boa. 40% é gordura saturada. Vamos dizer que essa aqui está no intervalo. A maioria dos estudos estão querendo mostrar que não tem malefício nenhum. E 12% é de gordura poliinsaturada. Que, na verdade, poliinsaturada. Que, na verdade, é a gordura ruim. Então, se nós for colocar na balança, a gordura do bacon é muito mais benéfica, porque tem gordura moniinsaturada, do que a gordura poliinsaturada. Interessante, né? E a proteína, que é a parte da carne, é uma proteína de alto valor biológico. Tem a maioria dos aminoácidos essenciais, são presentes nessa proteína do bacon. Que também é rico em quê? Vitaminas do complexo B. Eu cito a vitamina B3, que é a niacina, que é importante para o sistema nervoso central. E para a prevenção de Alzheimer e anti-envelhecimento. É rico em ferro. E também em uma substância chamada colina. Que é importante para a parte da digestão do fígado. Regeneração de hepatócitos, que são as células do fígado. E para a saúde cerebral, né? Então você pode dizer, doutor, então está me dizendo que o bacon, a gordura dele é saudável. A proteína, que é a parte da carne, é saudável. Então eu posso consumir à vontade o bacon. Nem tudo são rosas, né? Como é que é feita a conservação do bacon? Com sal, embebe, encharca de sal. E também num conservante, para evitar também a ação bactericida. Que são os nitratos, né? Que depois de aquecidos viram-se nitritos. E as nitrosaminas. Nós sabemos que as nitrosaminas, elas têm um poder cancerígeno. Carcinogênico. Tem até alguns, vamos chamar de colegas de redes sociais, falando, não, mas nitrato é bom, tem plantas, nitritos. Cita-se a beterraba. Só que o problema do nitrato e do nitrito, não é ele em si. Que até tem poder de vasodilatação. O problema é quando esquenta. Que todo mundo esquenta o bacon para consumir. Então, assim, cuidado com o consumo excessivo de bacon. Tanto por causa do excesso de sódio. Sódio é um dos componentes do sal. Tem alguns também citando que o corpo não deveria ter sal, ter sódio. Isso é uma mentira. Nós morreríamos se não tivéssemos o NA, que é o sódio. É importante isso. O problema é o excesso. Que nós sabemos que eleva a pressão, aumenta risco cardíaco, aumenta riscos de AVC. Derrame cerebral, dá edemas, inchaços. Pode dar lesão da parte dos vasos renais, levar uma hemodiálise, insuficiência renal. Então, cuidado com o excesso. E também um detalhe. Quando for aquecer o bacon, não aqueça demais. Não torre, não toste demais. Porque quanto mais você aquece, mais você torra. Mais nitrosaminas são liberadas, que são aquele componente que é um componente carcinogênico. E falando especificamente da minha especialidade, da coloproctologia, da parte intestinal. Teve um estudo que mostrou o seguinte. Que pessoas que consumiam 50 gramas de bacon por dia. Ou seja, 3 fatias por dia. E se você for somar isso aí, pega 50 gramas, multiplica por 7. Daria 350 gramas de bacon por semana. Na verdade, mostrou que aumentou no estudo observacional 17% a mais de câncer de intestino da minha especialidade. Obviamente, muitas pessoas bateram muito, porque esse estudo foi um estudo observacional. Que é um estudo que não tem muita força. É um estudo que não analisou muitas variáveis. Porém, é algo que eu tenho que citar. Então, você pode me perguntar para mim. Qual a quantidade correta que eu posso consumir de bacon? Para ter algum benefício, doutor Fernando Lemos. Ou talvez para não ter malefícios, já que eu gosto tanto do bacon. Na verdade, nunca consuma mais do que 100 gramas por semana. Lembrando que 50 gramas equivale mais ou menos a 3 tiras. 3 fatias. Então, 100 gramas seriam 6 fatias por semana. Nunca passe disso. Lembrando, não torre, não toste demais o bacon. Muito cuidado. E outro detalhe. Se você puder comprar daquelas lojas de produtos orgânicos, nós conversamos aí. Produtos naturais? Muito melhor. Não consuma em excesso que você vai engordar. Não consuma em excesso que o bem vai se tornar totalmente ruim. E nunca faça dietas de um único produto, de um único alimento. Se diz, me passou um paciente sobre a dieta do bacon. Isso aí é inexistente. A dieta do queijo, nunca faça isso. Porque bacon em grande quantidade vai te prejudicar e muito. Se você consumir na quantidade ideal, aí você pode adquirir benefícios. Outra coisa que tem me perguntado muito. Doutor, em relação ao emagrecimento, eu estou lendo que o bacon está entrando nas dietas de emagrecimento. Por que isso? Vamos lá. Bacon não tem carboidrato. Bacon tem gordura, que engorda se for em excesso, mesmo que a gordura boa engorda. E tem proteína. Não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem amido. Então, não dá picos de insulina quando você consome pão, massa, bolacha, cereais, que não é tão saudável como todo mundo prega, barras de cereais, tudo isso aqui dão grandes picos de insulina. Que isso aí pode favorecer uma diabetes do tipo 2, pode dar uma hiperestimulação do pâncreas. E sabemos que esses picos de insulina é o que causa e facilita a obesidade. E como o bacon não tem carboidrato, não tem picos de insulina. E as pessoas que consomem o bacon por causa da gordura, geralmente dão uma sensação de saciedade e não dá desejo de comer doces. Então é por isso que estão citando muito bacon como um coadjuvante do emagrecimento e fazendo parte das dietas. Obviamente, se você comparar um bacon com um salame, com uma salsicha, com uma linguiça, com uma presuntada, com um tender, o bacon tem muitos mais benefícios, muito mais por causa do que nós já citamos em relação à proteína e à gordura do bacon, em relação à sua digestibilidade e biodisponibilidade dos seus componentes que serão benéficos para o organismo. Resumo da obra. Pode consumir bacon nunca mais do que 100 gramas por semana, se puder ficar em 50 gramas, 60 gramas por semana. Melhor. Não aqueça demais e cuidado de onde você está comprando. Ok? Não abuse por causa da nitrosamina, que vai ser aquecida. Não abuse por causa do sódio e não faça dietas nunca de um único tipo de alimento. Se você gostou desse vídeo, faça agora para não esquecer. Curta. Dê um like. Isso aqui é uma coisa que você não te custa nada e é importante aqui para o nosso canal. Se inscreva agora aqui no canal. E aqui embaixo da descrição está a descrição do nosso Telegram. Eu te espero lá para nós termos um contato um pouco mais próximo e eu passar informações no meu dia a dia para beneficiar a tua saúde e a tua família. E compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar. Compartilhe com teus amigos, com teus familiares e até um próximo vídeo.